Que estarão se apresentando a partir de agora, para que vocês possam se deliciar com essas apresentações Grupo de Cordas Sesc Garanhuns, Grupo Harmonia de Frautas, Coral da Escola Sesc e Coral Vozes das Colinas Inicialmente, nós vamos acompanhar a partir de agora o Grupo de Cordas Sesc Garanhuns Que é formado, ou foi formado este ano, em março deste ano Repertório de músicas erudidas e populares, que tem como regente o professor de violão Carlos Salles Com vocês, Grupo de Cordas Sesc Garanhuns Obrigado! 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 BakalNY Estranho Canta Amém. 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 Boa noite Eduardo Peixoto, noite muito especial, aqui no palco prefeitura, né, estamos aí conferindo as apresentações do Sesc Garenus, né, mostrando realmente um trabalho belíssimo. Mais um grupo artístico, grupo Harmonia de Fautas do Sesc Garenus. Inclusive de pesquisas, suas músicas vão desde os primórdios, onde mistura canto, percussão e poesia, tendo como orientadora a professora Patrícia Wanderlinden. Vamos então acompanhar agora a apresentação do grupo Harmonia de Fautas. Amém. 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 Seve ele importantos os aplausos dos presentes e a gente agradece as pessoas que estão chegando, estão se interesse o que já mandam...... é a magia de o Natal em Garanhuns, Samara Pontis. Pois é Eduardo Peixoto! Muita gente já se aproximando a noite promete! Terceiro grupo artístico, ele representando o Sesc! Coral da Escola Sesc é um projeto desde o ano passado, onde as crianças se encontram uma vez por semana para aprender o canto. Então, Coral da Escola do Sesc Garanhuns. Coral da Escola do Sesc Garanhuns 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 Valoroso, desce o triador E o rei da cruz agitado Antes que você solta o riso Meu coração é uma festa só Ó Jesus, meu amado Possui nada mais nada menos que 22 anos de trabalho Já gravou um CD chamado inclusive Modinhas em 2010 O trabalho é maravilhoso E também tem músicas atuais Vai relembrar também temas do passado Muita coisa boa Esse projeto é o recorte do livro Confissões do grande Luiz Jardim E tamando em sua morte E teremos agora com vocês O grupo coral Vozes das Colinas Aplausos 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 Música 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 Música